E aí, gurizada do YouTube! Sejam bem-vindos ao Funk de Ocomender nº 27! Eu quero falar pra vocês uma coisa engraçada que aconteceu comigo agora há pouco. Eu tava voltando do mercado, almocei no mercado numa lanchonete que tem lá, e... eu parei no semáforo, eu tava dirigindo, né? Eu vi uns carinhas do colégio que tem aqui perto pedindo dinheiro pra formatura deles, né? Garantindo que não é dinheiro pra drogas e etc. E beleza, tá, eu não tenho dinheiro nenhum. Só que eu vi que dois deles começaram a olhar com muito interesse pra mim e eu acabei de morrer pra esse cara. Daí eu percebi, será que eles me conhecem? Será que eles conhecem meu canal? E não é que eles começaram a me olhar de um jeito muito estranho, tipo, será que... será que vamos atrás dele ou não vamos? Eu morrer de novo pra esse cara aqui e agora não vai. Agora eu vou me vingar desse cara aí, peraí, peraí, peraí. Daí, quando o sinal abriu, eles foram falar comigo, tá ligado? Tu é o funk? Foi muito engraçado isso. Eu falei, sim, eu sou. Peguei... ah, não... ah, não... Ah, odeio isso quando isso acontece. Ah, agora eu te peguei. Nossa, tá muito alto isso aqui. Beleza. Oh! Temos um camperzinho. Vamos correr atrás dele. Tá 4x0 graças a mim, né? Nossa, o que que é isso? Daqui a pouco ele vai lançar o Predator dele. Deixa eu ver. Peguei. Peguei aqui. Tu acha que ia ficar aí pra sempre, meu? Tu acha que ia ficar pra sempre aí, meu? Beleza. Me livrei desse. Vamos vim pra cá. Uou! Quase que eu perco esse. Meu Deus. Às vezes os caras se movem de um jeito muito estranho. TPMX Eliana. Que diabos é isso? 4x3. Vamos lá, vamos lá. Corre atrás do Predator. Vamos lá. Vamos fazer isso. Eu tô usando aqui os truques baixos aqui porque eu não tô me sentindo muito confiante agora, nesse momento pelo menos. Então, pegar coisas baixas. Ah, aqui tem carinha. Cadê? Cadê vocês? Tá, não tem nada aqui. Enemy Sam? É meio estranho jogar assim sem poder ouvir a própria voz, cara. Aqui nada. Ah, te peguei a Kimbeiro. Lá vai meu Predator. Opa, não queira me trancar. Nem vem me trancar. Aqui. É você mesmo. Uh! Ó, já tem um cara... Ah! Agora o Kimbeiro conseguiu. Beleza, tranquilo. Se bem que essa Kimbo ali não é tão forte não. Te peguei. Nossa, 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 nossa. Uh! Que isso, que isso, que isso. Beleza. Ah, o cara conseguiu escapar, meu Deus. Bom. Agora eu te peguei. Uh! Lá vai meu UAV. Eu tô mantendo o Trophy System aqui nessa classe porque eu quero evitar Predators. Nesse FTC nenhum Predator vai me pegar. Nem que tente. Ah! Droga! Verdade, verdade, verdade. Você morreu. MW3 é uma merda. Pode falar. Nossa, o que aconteceu aqui? Opa! Te peguei. Te peguei. Deixa eu mudar aqui o Color Blind. Porque eu acabei me acostumando com esse... Esse esquema novo aqui. Comecei a usar o Color Blind até que me agradou. Te peguei. Olha lá, carinha. Mesmo lugarzinho. Vê se não é patético uma coisa dessas. Peraí. Nossa, essa mira tá me deixando na mão hoje. Peraí. Será que ele já morreu ali? Tá, agora morreu. Isso, tem um carinha ali na sala. Olha só, olha. Olha que coisa linda. Ah, vai dizer. Porra, perdi o cara. Matem ele, pelo amor de Deus. Isso, boa. Eu ouvi o barulho de Tactical Insertion. Ei. Vão sobreviver ou vou morrer? Bom, então eu vim por aqui. Não tem nada de interessante ali. Ok. Será que o cara tá no mesmo lugar? Vamos ver. Não. Beleza. Lá vai Predator na cabeça de vocês. Bum. Oh oh. Ah, tem um carinha aqui. Peraí. Ah, para véi. Para véi. Tive que sacar minha secundária aqui. Acabou a munição da outra. Lá vamos nós, vamos ver se tem uma arma aqui. Não tem? Não tem problema. Ai, 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 ai. Beleza. Por que as vezes o recarregar não funciona? Mata eles, Helicóptero. Pode matar, à vontade. Mais um lá. É nóis. É nóis que voa, bruxão. Peraí, tem uns carinha vindo aí. Olha, lá vem ele. Nossa, quase que o Smiper me pega. Eu falei Smiper. Agora tem um vindo aqui. Beleza. Qual era o nome do carinha? Cadê o nome? Cadê o nome dele? Vitinho. Vitinho. GK3002. Deus livre. Beleza, nenhum Predator caiu na minha cabeça. Logo agora eu queria testar o Trophy System. Mas tudo bem. Vamos agora para um Domination. Domination? Vamos ver essas classes que eu tenho aqui. Uhum, uhum. Uhum. Ok. Ok, acho que eu vou usar essa depois. Blind Eye. Vou botar aqui Trophy System também. Se bem que sem Quick Draw fica meio difícil. Usar o Trophy System para evitar Predators. Talvez eu mude aqui. Tire do Hardline. Boto aqui como primeiro perk ou Hardline. Stalker. Death Silence. E um Scavenger. Beleza. Ah, mesmo mapa. Não, não. Não vai ser o Fallen. Eu tive a impressão de que ia ser o Fallen. Beleza. Mas então. Hoje aconteceu uma coisa muito esquisita aqui em Porto Alegre. O Exército Brasileiro. Eles... Olha lá. O Exército aqui militar. Sei lá. Eles estavam levando um avião num caminhão. Um aviãozinho de pequeno porte. Estavam levando na terceira perimetral. E... Aconteceu uma coisa muito... Chaves. Chapolin colorado. Eles... Os caras conseguiram trancar o avião num poste. Não conseguiam mais passar desse poste. Quem via parece que alguém tinha chamado um avião com o código... Jump Jet do GTA San Andreas. Beleza. Fazer aqui... Pegar. Aqui tá beleza. Vamos pegar essa A. The A flag. Tem um Trophy System ali. Alguém já morreu ali. Vou vir por aqui, ó. Ele acha que vai... Pegar essa bandeira. Ele não vai conseguir. Onde é que ele tá? Eu te peguei. Ok. Stalker. Eu amo. Oh oh. Ai. Ah. Então tá, então. Pelo menos morre. Eu vi que ele me matou. E tinha um cara... Um carinha do meu time do lado dele. E eu acho que ele não matou ele. Meu Deus. Vai, cara. Vai. Não tenha medo. Sem medo de ser feliz. Vai lá. Vem ele. Vem. Vem. Agora ele vai te matar. Ah. Para, velho. O cara mirou direitinho em mim. Ah. Não vai durar muito tempo, não. Tá na hora de perder... Tá na hora de perder teu killstreak. Eu sou um cara vingativo. Vocês sabem disso. Que isso? Que isso, velho? Minha mira deu uma fisgada pro lado. Que bizarro. Aí, ó. Perdeu. Perdeu, cara. Perdeu teu killstreak. Haha. Ok. Será que tem alguém aqui agora? Vamos ir pelas espreitadas. Ok. Peguei mais um aqui. Mais um aqui. Veja o 6. O inimigo UAV encontrado. O inimigo UAV encontrado. O inimigo UAV. Ah. Usou a técnica do C4. Ah. Não vou deixar barato isso. Isso não vai ficar assim. Vem, 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 vem. Onde é que está você? Vem. Toma. Ha, 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 ha. Quase ninguém está fazendo killstreak hoje. Ok. Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Salvando o mundo, hein. Deus o livre. Ah. Acho que daqui a pouco eu vou trocar de arma. Não sei. Não está me agradando essa ACR hoje. Ok. Morreu. Nada aqui. Olha só, olha só. Vem, vem, vem. Aparece. Ah. Morreu já. Sai. Morreu aqui. Ok. Sem perigo aqui, eu acho. Vou pegar essa... Opa. Ah, droga. O cara se vingou. Nossa, tá... Tá tosquinha essa partida. Ninguém consegue fazer killstreak aqui hoje. Ok. Morreu aqui. Ah, só o que me faltava. Opa, 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 opa. Eu tô preparado. Sai fora, velho. A gente tá perdendo. Vou pegar essas bandeirinhas aí, porra. Pegar a B ali. Ajudar a pegar. Ah. Olha só o Tropic System salvando. Deus me livre. Ok. Ah, droga. Beleza. Não vai vir nenhuma granadinha aqui. Estamos protegidos. Vem, 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 vem. Tá, agora eu vou sair daqui. Ah, os caras tão muito rápido hoje. Deus me livre. Mais alguém aqui. Agora eu vou te pegar. Ah, velho. Para com isso, cara. Como é que eu não matei nenhum deles, meu? Ok, não foi em mim o Predator. Sai pra lá com esse lança-granada aí. Olha o carinha jogando C4. Como se não houvesse amanhã. Ok. Ah, tudo culpa desses coisos que o cara leva quando toma tiro. Acho que eu preciso do Focus. Por aqui então. Só que me faltava esse cara me matar. Advanced UAV. Opa. Stealth Bomb era nosso. Tudo bem. Opa, tem um carinha lá. Olha só os caras lançando RPG, meu. Quem foi o filho da puta que botou na moda essa porra de RPG, meu? Tá todo mundo usando. Opa. Cara! Como não morre, velho? Puta que pariu, cara. Como não morre, cara? Impossível isso, cara. Cadê tu? Cadê? Ah, droga. Tá. Vamos pegar essa A. Fazer o Triple Cap. Ganhar pontinho. Ah, droga. Pelo menos eu peguei. Tá chata pra caralho essa partida. Destruiu o Predator Missile. É assim que se faz. Que que é uma partida sem um EMP, né? Beleza. A gente vai vencer essa porra. Só quero vencer. Questão de honra agora. Ha! Trouxa. O cara achou que ia me matar na throwing knife. Tá maluco? Beleza. Vamos lá por aqui. Aí, tá protegido aqui? Beleza. Mais alguém vindo aqui? Nossa, mãe do céu! Só peguei um kill. Só peguei um kill. Ou não peguei nenhum? Nem vi. Ah, se foder com essa Striker. Ok. A B tá protegida aqui. Tampouco alguém vai vir na B. Por favor, destru... Isso! Boa! É assim que se faz, cara. Ouviu o helicóptero vindo? Atira. Atira uma Stinger nele. Na verdade, eu tô de blind eye mesmo. Toma! C4-0. Ok, nada aqui. Alguém vai... Alguém vai vir na B. Com certeza. Toma! Alguém vindo aqui, será? Nada. Vamos ver se eu pego... Ah, não peguei. Para. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Nossa, bem na hora... Puta, né? Não adiantou. Bem na hora que eu botei o Trophy System, eu ouvi um barulhinho. Tá, vamos pegar essas bandeiras aí, porra. Jogar Domination sozinho é um perigo. Boa! Pega aí. Merda, merda! Ah, cara! Esse cara é imortal! Tá todo mundo indo mal nessa partida. Deus o livre, olha só! Não tem um cara indo bem. Ah, tem um sim ali, ó. O Inviso, não sei o quê. Vamos pegar a Bravo. Jackpot! Oh, oh, oh! Oh! Deus o livre! Que inferno é esse? Olha o cara lá. Peguei. Mais um cara já no Shotgun. Para com esse C4, porra. Oh, que milagre. Tô conseguindo fazer um killstreakzinho até. Ah! Bom, pelo menos a gente tá quase vencendo. Tem que pegar essa B aqui só. Para de camperar aí. Vamos ver. Ah, velho! Como é que eu não vi o cara vendo? Beleza. Pegamos a Bravo. Só não dá para perder a C. Vou cuidar da C, já que tá todo mundo na B. Cuidar da C aqui. Nada aqui, nada aqui. Isso. Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí, Guilherme. Me ajuda aí, Xará. Opa, ele pegou alguém na faquinha. Ok, pegou mais um ali. Tá louco, velho. Agora meu time não pode perder nenhuma bandeira. Deus o livre. Mas acho que essa a gente vence. Olha o carinha lá. Peguei. Uou! Os caras tem boa mira aqui. Deus o livre. Tá. A gente vai vencer essa. Vem, vem. Vencemos, 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 vencemos. Olha a granadinha para vocês aí. Ah, não matei. Uhul! Só para acabar, só para acabar. Não perdi. Não peguei o final kill. Puta merda, eles vão vencer! Não! Droga, eu fiquei... Puta merda. Eu fiquei olhando para o placar e nem vi o carinha. E eles venceram. Caraca! Ainda me pegaram no final. Deus o livre. Ah, os caras foram bem, os caras foram bem. Os caras foram bem. Tá. Agora eu vou trocar de sala, não quero mais jogar domination. Agora já bateu ali, nossa, 21 minutos já. Jogar um kill confirmado. E depois um friforálico. Tinha entrado numa sala ali, só que estavam ridiculamente lagadas e nem fiquei nelas. Eu não fico em partida lagada. Podem chorar à vontade. Ok. Opa, tem um cara passando rodo ali. Mais alguém aqui. Vem, 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 vem. Eu sabia que tu ia fazer isso. Ok. Esse aqui também não tá uma maravilha. Peguei. Tem um carinha vindo ali que eu vi. Uh! Vini não sei o que lá. Peguei tu também aqui. Ok. Nossa, veio muito cara em direção a mim. Que isso. Para você. Ah, pau no cu. Tá usando a minha ideia. Droga. Opa! Foge, 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 foge. Vem agora, vem. Vem. Nossa, mãe do céu. O cara me salvou ali. Uh! Quero manter meu killstreak. Que que é isso? Festival da shotgun. Melhor esperar um pouquinho. Já peguei. Opa, já peguei meu chopper. Tá. Vou pegar essas plaquetas daqui. Plaquetas sanguíneas. Literalmente, plaquetas sanguíneas. Nada aqui. Vem. Uou! Quase, hein. Opa, tem um carinha lá em cima. Não tem mais. Morreu. Evaporou. Vem por aqui agora, então. O que será que temos aqui? Nada, tem uma plaqueta aqui. Mais uma plaquetinha lá. Ou. Ou. Mais alguém aí? Opa, eu vi. Peguei. Olha o carinha lá. Despreocupado com tudo ao seu redor. Não sei o meu predator. Opa, tô ouvindo tiros. Tô ouvindo tiros. Tô ouvindo tiros. Pai. Fisca. Sai pra lá, Quickscopper. Não! Droga! 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 Ah! Eu achei que eu tinha flash. Que merda. Que droga. Olha o que um Final Stand faz, mano. Vê se não é uma desgraça esse Final Stand. Olha lá ele, ó. Ó, bundão. Final Stand. Oh! Não vi esse cara chegando. Ok. Só dei um tirinho no pé e já morreu. Ah, droga. Não deu certo. Oh! Que spawn bom! Ótimo spawn. Sai da minha frente. Ah, droga. Tô que sair daqui. O mundo tá acabando. Ah, 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 ah? What the fuck? Ah, meu. Uh, não parou aí, man. Maravilha. Vai, vai na frente, peão. Opa. Ainda bem que ele foi na frente. Ok. Ah, tá perigoso isso aqui. Beleza. Agora é Pavlo no ar. Ok, ó. Vou pegar um carinho que tá vindo aí. Ah, não deu. Peguei. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Boa! É pra isso que Stinger serve. As vezes eu vejo uns caras de Stinger nas costas. Daí quando surgem um helicóptero, eles não sacam a porra da Stinger e destroem o helicóptero. Eu não entendo isso. É praticamente um pontinho voador. Fácil. Vai ajudar o time inteiro e não. Tá aí. Tá esperando, ó. Tá esperando. Tô esperando eu aparecer. Por aqui. Agora ele decidiu ir. Ali tá ele. Quer ver ele? Tá aqui. Cadê ele? Tá dando voltas. Eu acho que eu tô viajando. Que beleza. Pera aí. Deixa a fumaça baixar. Beleza. Oh! Ah! Eu sabia que ele tava em algum lugar. Maravilha. Peguei. Opa. Tamina alguém aqui. Beleza! Opa! Opa! Tô ouvindo a morte aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É isso aí, m****. Ai, ai, ai. C4. C4 owner. Opa! Que olé! Tá. Cadê a minha vítima de tronha e knife? Ah, droga. Tava preparando, mas não deu. Tava preparando. Quase acabando essa bodega. Mais algumas plaquetinhas. Uou, uou. Ai, 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 ai. Foge, foge. É tu, minha vítima. Hã? Caralho. O cara é fantasma. Não foi feliz. Beleza. Melhor fugir. Acabou. Acabou a partida. Agora é um free for all. Deus é livre. BRK Fernando. Agora eu vou procurar um free for all aqui. E já era. Nossa, já tá batendo ali 32 minutos, amor. Mas é porque eu não fiz os cortes ainda. Agora vai dar certo aqui. Arcadian. TTTT. Soi B. X Soi B X. Nossa. Esses nomes parecem de gringo. Só o Gabriel Bochete. Não é nome de gringo. Vamos tomar aqui. Não tenha lag. Beleza. Bem no comecinho. Tem até um CB sangue bom ali. Pior que é tudo BR. Eu acho. Bom lugar pra começar. Bom lugar. Ok. Vamos à procura das cabeças. O que está acontecendo? Opa, já vem um aqui do ladinho. Se liga só. Beleza. Agora vamos vir aqui. Peguei mais um aqui. Acho que vai ser um bom free-for-all. Apesar de que eu já estou perdendo. Beleza. Nossa, ganhei 10 mil pontos. 300 kills com a P90. Ah, para, velho. Ah, para, velho. Para, velho. Oh, oh. Oh, meu Deus. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Calma aí. Estamos recém começando. Beleza. Pegar os caras que estão aqui. Peguei isso aqui. Olha, os caras estão vendo cedo já. Calma. Vai, UAV. Vai, vai, vai. Tem um cara aqui. Onde você está? Cadê vocês? Ok. Circulei demais por aqui. Agora está na hora de subir ali. Ah, droga. Ah. Eu já vou te pegar aqui. Oh, meu Deus. Tá, tá, tá. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Primeiro eu vou botar esse cara aqui. Agora vai. Hoje eu não estou muito habilidoso nesse jogo. Vocês devem ter percebido. Beleza. Beleza. Ok. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Ah, meu Deus. Ah. Uhuhuhu. Ah, meu Deus. Ah, cadê? Não. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ah. Que loucura, velho. Ai. O que está vencendo? O Soi... Sei lá o que. Eu não sei o que está acontecendo. Tenho que impedir. Esse Soi de continuar conseguindo seus kills. Beleza. Me protegi do Predator. Embora não tenha precisado. Oh. Minha mira toda torta. Deus. O que está acontecendo? Opa. Oh. Oh. Foge. Uh. Que loucura, velho. Ah. Eu todo cuidadoso aqui. Mas beleza, agora eu tô vencendo Não tô mais, tá empatado Corre, corre, corre É que esse lugar aqui é uma loucura, cara Uh Espera um pouquinho Vou pegar meu UAV Olha lá, vem um Beleza Opa, tá dando tiroteio aqui Não vai se conter, não vai se conter Tá fraquinha essa P90 aí, puta merda Lavei um cara Uou Agora tá ficando legal Vai, Predator Vai que é você Ah, tem que pegar esse cara Aí, boa Só aí Melhor carinha pra pegar É o só Aqui tem um carinha ali Onde é que eles tão vindo? Ok Nossa, cara Não sei como é que ele consegue fazer isso Beleza Oh Ah, os caras tão me assustando hoje Uhuhu Pera aí Agora eu posso jogar sério já Beleza Tá quase lá, pessoal Quase lá Hã? Como é que ele me viu? Toma no cu Quase lá Sem brincar Sem brincar Ah, para, cara Não, essa P90 Tá de sacanagem comigo Não, não O Heap Fire não acerta ninguém, cara Tá brincando comigo O cara tá me alcançando Ok Ah, beleza Não sei o que tá acontecendo Não consigo matar os caras Beleza Payback Eu sei que tu me viu Ou não, me viu Tchau Só para finalizar Uhuhu 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 É isso aí, gurizada do YouTube Mais um FTC chega ao fim E podem falar Podem chorar à vontade Que eu reclamei um monte nesse FTC Podem falar Reclamo mesmo Mas agora falando sério Esse FTC Não ficou muito bom Na minha opinião Tanto por eu ter sido muito chato O tempo todo Quanto por não ter jogado também Mas vocês sabem que nem sempre Todos os FTCs são legais E é isso aí então Espero que vocês tenham gostado Apesar de tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo